Por onde anda, por onde anda o meu chachado? Lá no chachado se perde, sabe? Por onde anda, por onde anda o meu chachado? Já que o rock é tão falado e o chachado nem se ouviu Ando todo aperreado pra dançar o tal chachado Se não tiver chachado eu vou-me embora do Brasil Cumadre disse, cumadre falou que sabe Por favor diga cumadre onde é que o chachado vai ser? Sou brasileiro, quase fui seminarista Cumadre me deu a pista pra eu chachar até morrer Por onde anda, por onde anda o meu chachado? Já que o rock é tão falado e o chachado nem se ouviu Ando todo aperreado pra dançar o tal chachado Se não tiver chachado eu vou-me embora do Brasil Cumadre disse, cumadre falou que sabe Por favor diga cumadre onde é que o chachado vai ser? Sou brasileiro, quase fui seminarista Cumadre me deu a pista pra eu chachar até morrer Êhê, 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 êhêK Tá mais difícil fazer que tenha leite agora Êhê, 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 êhê Sem ter um macho, nunca deu o bom resultado Mentira, mentira, mentira Onde o chachado tá, tem uns homens esquisitos Uns são papel de som e uns são camados aflitos Uns tem só e o futuro, outros nunca virão E são todos pra dar sumiço, outros firme pra cantar Onde o chachado tá, no sertão do Pernambuco Ou num mundão do Ceará Onde o chachado tá, onde houverá uma calça Tô a mentira, mano pra dança Onde o chachado tá, no sertão do Pernambuco Ou num mundão do Ceará Onde o chachado tá, onde houverá uma calça Tô a mentira, mano pra dançar Tchau.